Camaradinha, família da Art Dox, ligada no explosão, com 49, faltando 4 pra acabar Almengão trabalhando, Vitor Hugo virando, deu no Ayrton Lucas, lançou um bolão Vitor Hugo penetrou, dominou, gira, vai fazer, vai entrando e agora bateu, faturou GOOOOOOOL! É do Mengão! No lançamento sensacional do Ayrton Lucas, Vitor Hugo penetrou, tirou do goleiro, bateu e lá foi entrando de mansinho, Vitor Hugo, Vitor Hugo, camisa 29, o quarto do Mengão do Maraca, aos 49, explode Mengão, explode Mengão e no Rio não tem outro igual, Mengão é raça, amor e paixão, Vitor Hugo aos 49, passe maravilhoso do Ayrton Lucas no meio da zaga e a bola do Vitor Hugo no fundo do barbante, agora, Mengão 4, Dragão 0!